Bom dia, meu nome é Cristiano Fuin, sou professor de Geografia e separei esse espaço aqui de vídeo para a gente falar um pouquinho de coisas de Geografia, usar cinema para ajudar a entender essas coisas. Então, eu fiz uma lista de alguns filmes que, para quem quer aprender um pouquinho sobre fenômenos naturais, pode ser útil. Então, tem aqui O Dia Depois da Manhã, O Impossível, Visita ao Inferno, Impacto Profundo, Tuísta e O Núcleo. Vamos falar um pouquinho de cada um desses filmes e o que dá para a gente perceber de coisas que a gente quer aprender, tá bom? Então, o primeiro filme que eu separei é O Dia Depois da Manhã. Então, o filme que tem lá o Dennis Quaid, é um filme que mostra um grupo de pessoas, né? A gente vai acompanhar uma jornada delas que, durante um evento climático extremo, que é o início de uma era do gelo, a América do Norte inteirinha vai ficar coberta por uma calota polar. Aí, assim, é um filme legal de ver, é facinho de achar, e ele é um pouco impressionante, porque você fala, peraí, é possível a gente pegar um continente inteiro e cobrir ele de gelo? Bom, isso aconteceu já algumas vezes. Aconteceu, a gente tem registro paleontológico e geológico de 20 eras do gelo. Então, aconteceu, vai acontecer outras vezes, tá? Então, assim, é rápido do jeito que mostra no filme? Não é tão rápido. Quanto tempo demora para iniciar uma era do gelo? Ah, acho que durante um período de vida nosso, a gente pode ver começar uma, né? Demora uns 50 anos para uma era do gelo se estabelecer. Então, assim, que nem no filme, que acontece em um prazo de meses, assim, não é tão rápido. Mas, a quantidade de gelo que acontece lá no filme, que cobre o continente inteiro, isso é possível. Então, tanto o Canadá, Estados Unidos, a Europa inteira, elas foram cobertas por cascas de gelo de 3, 2 quilômetros de altura. E todas as marcas disso aí estão por lá, né? Então, assim, no filme, mostra coisas curiosas, né? Que os americanos começam a fugir para o sul. Eles pegam, eles saem do território norte-americano e eles começam para o México. Se isso acontecesse de novo, provavelmente ia ter os grupos humanos que estão estabelecidos aí, né? Nos países que a gente conhece, eles iam ter que trocar de lugar, tá? Outra coisa que tem, né, do filme, mostra o mar invadindo Nova York, né? Uma parte grande do filme mostra isso, né? E a gente já teve mudança, né? Do nível do mar. Não como no filme, que mostra o mar invadindo, né? A gente já teve o nível do mar abaixando. Porque durante uma era do gelo, o nível do mar baixa muito. Porque concentrando água nos polos norte e sul, não tem água nos oceanos. Então, novas pontes vão surgir. Que é o que aconteceu durante a última era do gelo, que favoreceu a saída dos humanos lá da Ásia. E eles chegaram na América por uma ponte de gelo. Tem gente que fala, tem estudos que falam que também foi possível fazer esse caminho, né? Por cascas de gelo, por calotas de gelo da Austrália até chegar na Terra do Fogo, lá na América do Sul. Tá? Então, o filme mostra de uma forma extrema um evento que parece exagerado, mas não é. O próximo filme que eu vou falar é o Impossível, né? O filme lá com o Evo MacGregor, né? Então, esse filme, ele... Às vezes chega algum aluno, chega em aula e fala, ah, eu vi um filme de um tsunami. Então, muitos dos alunos, muitos jovens, assim, eles não viram. Quando teve aquele tsunami de 2004 para 2005, eles não viram na TV esse evento. Às vezes me pedem para mostrar vídeo, né? Sobre isso, né? Que tem muito vídeo na internet. Então, assim, foi o primeiro tsunami que foi registrado com todo mundo tendo celular. Então, muita gente gravou, tem um monte de imagem no YouTube. O filme mostra uma família, né? Que trocaram a nacionalidade, que essa família do filme existiu. Era uma família de espanhóis. Eles estavam num hotel na Tailândia. E um tsunami chegou e atingiu o hotel, né? Eles foram carregados, assim, uns 15 quilômetros para o interior de onde eles estavam. Foram carregados. Aí tinha fio elétrico, caco de vidro, carro, tudo sendo arrastado. Aí eles vão passar por essa situação esquisita, estranha. Vão ser carregados. Vão ver gente morrer no caminho. E aí, quando a água baixa, aí eles vão procurar se reencontrar. Então, assim, é possível acontecer? Sim. Tem tsunami com frequência? Com uma certa frequência, tem. Às vezes, em aula, me perguntam, é possível ter tsunami no Brasil? É. No Brasil, a gente tem registro de tsunami no litoral do Ceará, no litoral do Maranhão e do Rio Grande do Norte. Então, assim, da onde que viria uma onda de tsunami para cá? Viria das placas tectônicas que ficam no Mar do Caribe. Então, a atividade tectônica do Caribe poderia gerar um tsunami que chegaria no Brasil. Ah, mas o Mar do São Paulo chega de tsunami aqui? São Paulo é alto. A gente está aqui onde a cidade de São Paulo está 700, 800 metros de altura acima do nível do mar. E mesmo que caísse um meteoro no mar, uma onda de tsunami não chegaria aqui. Então, uma onda de um meteoro geraria uma onda de 300 metros de altura. Então, se você estiver aqui em São Paulo, você não vai ter problema, tá bom? Se você estiver na praia, aí pode ser um problema, tá bom? Então, assim, tsunamis como o do filme acontecem. Vão acontecer outros? Vão. Então, o que causa um tsunami como aquele do filme? Você tem o fundo do mar, as placas tectônicas estão lá e, de repente, uma abaixa. Ela vai ter subsidência, assim, de uma vez. E ela puxa água, um monte de água. E isso vai criar um movimento, uma onda, que quando chegar num lugar que for muito raso, a onda levanta e aí toda aquela água e aquela energia vai ser descarregada. Ela não é que nem uma onda normal, que a gente está na praia. Mesmo uma onda grande, essas que a gente vê, onda de surf, que ela vai, ela esparrama e ela volta. No caso do tsunami, é uma quantidade de energia gigante. A onda entra e segue quilômetros até ela descarregar a energia. Tudo que estiver no caminho vai ser carregado. Então, assim, lugares assim como o Havaí, que tem tsunami com alguma frequência, o primeiro andar do prédio não pode ser construído. Porque se você construir, quando vier um tsunami, tudo vai ser arrastado. Também a linha da praia, em algumas regiões lá do Havaí, não pode construir. Eles criam parques abertos, assim, para ter menos coisa para carregar. No caso do filme, que é na região lá do sudeste da Ásia, vários lugares foram pegos de surpresa. Então, não tinha uma preparação para isso. Mas outros tsunamis vão acontecer lá. Então, agora, para o futuro, provavelmente vão fazer uma preparação. Vale a pena ver. É um filme que é bastante real do ponto de vista científico. O último filme da lista aqui, ele não tem... Ele também fala de eventos naturais extremos, né? Ele chama Twister. É um filme que fala de tornados lá nos Estados Unidos. Só os Estados Unidos têm tornado? Não. Tem no Brasil também. O segundo país do mundo que mais tem tornado é o Brasil. Ah, mas aonde acontece? Acontece bastante no interior do Paraná e no interior de São Paulo. Tem vídeos aqui de cidades a 100 quilômetros daqui da onde é São Paulo, que tem tornado. Tornado grande, de nível 3, nível 4, que destrói casa. Tem um tornado que pegou uma casa no interior do Paraná. O rapaz estava dormindo na casa dele e ele foi jogado num açude, a 500 metros de distância dali. Ele acordou dentro da água, ele não morreu, mas perdeu a casa. Então tem tornados capazes de carregar alguém ou de carregar um carro ou um carro acontecendo aqui. Por que que os Estados Unidos e o Brasil têm tantos tornados? Então assim, você tem... Pra ter um tornado você vai ter que ter o seguinte. Você vai ter que ter ar muito, muito frio, encontrando com ar muito quente num lugar plano. Então, o ar muito frio que vem do Polo Norte atravessa lá o Canadá, depois entra nas planícies centrais dos Estados Unidos e encontra com ar muito quente que está vindo ali da região da Flórida também, do Golfo do México. Aí quando essas massas de ar entram em contato, a gente vai ter um vórtice. E aí esse vórtice encosta no chão e aí sai carregando tudo que tem no caminho. No Brasil tem isso também, porque a gente tem ar muito frio que vem do Polo Sul, atravessa toda a Argentina e aí ele vai encontrar com ar quente que está parado aqui em São Paulo, parado no Paraná e aí a gente vai criar esses vórtices também. Aqui no Brasil o relevo é um pouco mais rugoso, tem mais ondulação. Então assim, a intensidade do contato dessas massas de ar não é tão grande quanto lá na América do Norte, mas também acontece. Então no filme Twister a gente vai ver uma região de agricultura intensa lá nos Estados Unidos que tem tornadoes frequentemente. Então assim, toda vez que você vai ter ar muito frio, encontrando com ar muito quente, a gente vai ter esses eventos. Aconteceu um esses dias em Nashville, lá nos Estados Unidos, destruiu um monte de casa. Então assim, se você nunca viu como funciona e como faz para estudar isso, porque a galera do filme, os personagens do filme, eles querem ter um jeito de prever quando o tornado vai acontecer. E aí tem que colocar lá um sistema de monitoramento. E aí é legal, vale a pena ver, tá bom? Então por hoje a lista é essa daqui. Depois a gente volta para falar de outras listas de filmes que vão ajudar vocês a aprenderem geografia. Tchau!